Cantinho de Tonico e Tinoco, apresentação Zeca Pérez Oi gente amiga, é o Zeca Pérez, o Tinoco do Tonico e Tinoco Mais uma vez aqui no nosso recanto, Caipira Na nossa querida Sandra Cristina Peripato Onde todas as semanas passamos aqui para falar sempre um pouquinho Da história da dupla Tonico e Tinoco, a dupla coração do Brasil Obrigado a você que nos acompanha, por favor, deixe seu like, seu comentário E obrigado a você que todas as semanas vem acompanhando a nossa coluna A gente já está há quase mais de um ano e meio e ela tem tanta história para contar Hoje é dia de 1º de novembro, estamos chegando aí a data de aniversário Que seria aniversário do nosso querido Tinoco Que é dia 19 de novembro, né? A gente vai lembrar essa data assim mais para frente Mas hoje eu queria lembrar alguns amigos que passaram na carreira do Tonico e que se tornaram duplas E que também o Tonico teve o prazer de conhecer lá no comecinho de carreira Ou então só o Tinoco a partir de 1994 Não podia começar desse amigo, né? Do Tonico e 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 do Tonico Porque essa história, que eu estava fazendo as contas agora Faz 73 anos que aconteceu o encontro entre o Tonico e do Tonico e do Tonico e do Tonico Isso em 1951 e o Tonico e do 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 Tonico E o Zezinho pegou, o Zezinho tocava violão, tocava bem violão Mas quando ele viu a viola branca do Tinoco Ele começou a dedilhar, aprendeu algumas coisinhas lá E depois de oito anos dessa lá O nosso querido Zezinho se tornou o grande Tião Carreiro Inclusive essa passagem, o Tião Carreiro comenta Está numa gravação do LP Tonico e do 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 Tonico Onde antes de cantar, o Tião Carreiro conta essa história E depois ele canta uma música do Raul Torres Que é a cuica está roncando, que é um sambinha Onde ele cantava sozinho, na época ele estava separado do Pardinho O Pardinho também é um grande amigo do Tonico e do Tonico Principalmente do Tonico e ele era São Paulinho Então juntavam os dois, principalmente na década de 60, 70 Que o Corinthians não ganhava nada e o São Paulo ganhava bastante Então já viu como que era brincadeira entre os dois Então foi enaltecendo aí a amizade do Tonico e do Tonico e do Tonico, o Tião Carreiro E conheceu ele em 1951 E também no Pardinho, não existe Tinha um carreiro sem Pardinho, não existe Então a nossa saudade a eles Que formaram essa dupla fantástica Que ainda hoje estão executadas pelo Brasil afora Aí depois, um pouquinho mais pra frente Tem uma outra dupla Eles, quando chegaram em São Paulo Tudo acontecia ali no Café dos Artistas Ali na São João com o Pai Sandu E lá essa dupla conheceu o Tonitinoco E eles começaram a trabalhar com o Tonitinoco Fazendo as suas apresentações no circo Tonitinoco tinha dois shows Eles faziam um show em um pra fazer a abertura E depois ia pra outro pra encerrar Tô falando do Abel e Caim É uma dupla fantástica Que deixou muito saudade Quando esse ano faleceu o nosso querido Caim O Caim que toda semana Ele ligava pra casa do Tonitinoco Sabia como é que tava de saúde Que precisava de alguma coisa Isso já quase no final da vida do nosso querido Tonitinoco Então é o tipo de pessoa que você não esquece Eu conversava muito com o Caim naquela época E ele falava da gratidão que ele tinha por Tonitinoco Pelo início de carreira Mas quanto agradecimento que o Tonitinoco tinha por Abel e Caim Porque sem eles pra ajudar a fazer o circo não tinha como Então era uma troca de profissionalismo e de querer bem E ainda nos anos 60, um pouquinho antes A grande amizade do Tonitinoco e Claveiro e Cravinho A amizade foi tão grande Que em 1973 Quando o Timoco teve um problema de hepatite Ele ficou seis meses afastado dos palcos O Cravinho e Cravinho fazia show com o Tonico Porque o Chiquinho também fazia a segunda voz Então precisava de uma dupla E o Cravinho e Cravinho parou a agenda deles Pra poder trabalhar com o Tonico E assim, dessa forma Ajudar o Tinoco O Tinoco ficou seis meses sem trabalhar em 1973 Em virtude de uma hepatite forte, muito forte E o médico na época recomendou Que ele parasse por um tempo Senão não teria como melhorar, né? Mas vamos prosseguir Tem muito amigo antigo aí Se eu falar aqui, eu ficaria bastante tempo Mas vamos um pouquinho mais atual Que o pessoal agora conhece, curte E vem na televisão E fala Ah, mas Ah, será que é de agora, né? Eu tinha um grupo antigamente Não tão antigamente Mas uns 20 anos Um pouco mais, um pouco menos Isso é um grupo tradição E nós fomos fazer um show E o Tinoco gostou muito do Gaiteiro E pediu pra que eu chamasse o Gaiteiro Pra conversar E esse Gaiteiro é nada mais, nada menos Que o nosso querido Michel Teló Tá aí um grande artista De grande destaque Inclusive Os trabalhos que ele fazia na TV Globo Que ele fazia o resgate De música raiz Sempre falou com muito carinho Do Tonico Chinoco E eu lembro que nesse dia O Michel Teló Que pertencia ainda O grupo tradição Deu um CDzinho pro Timoco Autografado Com muita admiração Com muito carinho E o Timoco guardava aqui lá Como uma relíquia mesmo, né? Agora Um pouquinho já Dos anos 90 A gente ia muito pra Uberlândia Lá em Uberlândia Tinha uma casa que chamava Coliseu E toda quinta-feira Eles faziam A quinta-feira A quinta sertaneja E a cada três, quatro meses Chamavam o Tinoco Tinoquinho O Tonitinoco A gente fazia sempre Sempre E nessa época E nessa época Em uma dessas Dessas idas A Uberlândia Tinha uma dupla Que estava tocando Inclusive nas rádios locais E o pessoal falava Ó, tem fita cassete Essa dupla Muito boa E também Tinha um grupo Um grupo Que fazia abertura Na Na casa Porque o show No Coliseu Era tipo Na noite Da manhã Então precisava Alguém pra tocar o baile Essa dupla Que eu falei Eles cantavam Que dormiam na praça Estou falando aqui Dos meus queridos Os Bruno e Marrone Que hoje são Nome nacional E que Na época Lá em Uberlândia A gente ouvia bastante Por volta de 92 93 Não sei Por aí Um pouco mais Um pouco menos que isso E Essa banda Que abria os bailes Não só Para o Tonitinoco Mas Eles eram Presenta fixa Na casa Coliseu Né Era o sol Para conciliar O nosso O pessoal Que dá tanta alegria No samba Né Não tem nada A ver no sertanejo Mas Eles Avelheitavam E O show Durante toda a noite Os irmãos Ali do sol Para conciliar Né Lhe gravam As noites De Uberlândia Ainda falando Em Minas Uma vez Estivemos Em Divinópolis É Antigamente Eu não sei Se é o nome Ainda Semig Que é a empresa De energia Não sei Se Ainda Permanece Esse nome Se é Fulha Não sei Já faz Muitos anos Muitos anos E nós Fomos participar De um show Não sei Se passionaram Pela Semiga Eu sei Que era uma festa E lá Também tinha um rapaz Na banda Cantando Muito 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 Da mesma forma Ele veio Cumprimentar O Tinoco E ele deixou Nos CDzinhos Também Naquela época Estou falando Aqui Do nosso Querido Eduardo Costa Então Vocês vejam Podem perceber Que no decorrer Da carreira Do Tinoco Eles cruzaram Com Grandes Nomes Nomes Do passado Nomes Do presente Sem falar De todo Esse pessoal Que está aí Daniel A Chitanzinho Choró Que eu ficaria aqui Hora de horas Falando E contando A amizade Que eles tinham E o ver Nascer De muitos Desses artistas Amanhã É dia de finatos É dia da saudade Né Então vamos Reiniciar Os nossos Entes queridos Eu me despeço Aqui Deixando a minha Mensagem Meu muito Obrigado A você Que nos Acompanhou Um abraço Para você Na semana Que vem Se Deus quiser E assim A permitir A gente está de volta Muito obrigado Uma feliz Um feliz Final de semana Que Deus Abençoe a todos E até semana Que vem Apresentamos Cantinho de Tonico e Tinoco Com Zeca Pérez O que você Efe Deixando a todos Um abraço Deixando a todos Efe Efe Deixando a todos Efe Deixando a todos Efe